Boa tarde a todos! Paulo Mariotti, Eduardo Zenaiti, grande satisfação aqui gravando esse vídeo para vocês, muita ansiedade para poder mostrar para vocês todo o nosso trabalho que nós preparamos com muita dedicação para esse Marcha na Veia 2020. Queria falar um pouco para vocês de como vai funcionar o leilão Marcha na Veia desse ano. Primeiro, nós vamos ter apresentação dos animais, vamos apresentar de seis em seis, para que vocês possam ver com calma, com tranquilidade, avaliar a fundo cada animal que vocês possivelmente possam adquirir. E nós vamos finalizar essas apresentações nas terças, quintas e domingos, com exceção de hoje, que nós vamos pular e vamos encerrar essa apresentação de hoje na quinta-feira. Esses animais entrarão à disposição com um valor de pré-lance definido, um valor mínimo de venda. Se você quiser comprar esse animal e colocar R$ 20,00 acima deste valor que está lá, este cavalo já está à venda. E eu, Paulo Mariotti, garanto para você que neste leilão não há defesa. Os valores que estão estipulados como mínimo, se você colocar R$ 20,00 acima, o animal é seu. Ok? Então, nós vamos disponibilizar de seis em seis animais, encerrando-os nas terças, na quinta e no domingo, às oito da noite, mostrando os lances para cada animal. Caso os animais que nós apresentarmos, algum deles não seja fechado, não seja vendido neste dia, este animal ficará para um leilão, no final do leilão do WhatsApp, que será feito na Business, no escritório da Business e no site da Business, com um leilão geral de todos os animais que foram apresentados e não tiveram comercialização. Para você que vai comprar agora, vai um estímulo. Aqui, no leilão do WhatsApp, do nosso grupo, você paga 4% de comissão. No leilão final, que você vai adquirir os animais que serão apresentados lá, que não foram adquiridos, a comissão será a de prática de 8,5%. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam o material que a gente fez, a gente vai ainda distribuir muita coisa legal e contem comigo no que precisar. Eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá? Um grande abraço, uma boa tarde a todos e fiquem com Deus! Um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço, um grande abraço,